Olá, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de legislações. Você é um profissional da área de alimentos, você sabe o quanto é importante que conheçamos as legislações que são aplicadas para os serviços de alimentação ou as indústrias que nós atuamos ou temos interesse de atuar como responsáveis técnicos ou até mesmo como consultores. E hoje eu quero falar de uma legislação muito importante e também muito conhecida que é a RDC 275, então vem comigo para conhecer essa legislação. Então vamos lá, estamos aqui com a nossa RDC 275 de 21 de outubro de 2002. Essa legislação foi publicada pela Anvisa juntamente com o Ministério da Saúde. E dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos e juntamente com esse regulamento nós temos a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Então vamos lá. O artigo número 1 aprova então o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. E aqui tem algumas exigências sobre o cumprimento desse regulamento, tá? E em relação à sua desobediência também. Como nós falamos nas legislações anteriores, né? Nos vídeos anteriores, toda legislação tem um alcance que envolve um objetivo e um âmbito de aplicação. Então o objetivo é estabelecer os procedimentos operacionais padronizados que contribuam para a garantia das condições higiênicas sanitárias necessárias ao processamento e industrialização de alimentos, complementando as boas práticas de fabricação. Então essa legislação complementa a legislação de boas práticas de fabricação de alimentos. O âmbito de aplicação aplica-se aos estabelecimentos processadores e industrializadores nos quais sejam realizadas algumas das seguintes atividades. Produção, industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos industrializados, tá? Então não só alimentos manipulados, são alimentos industrializados. Vamos aqui também para a nossa lista de definição. A gente tem definição de pó, limpeza, higienização, controle de pragas, programa de recolhimento de alimentos, resíduos e o manual de boas práticas. Aqui uma definição do manual também. Nós temos as referências, né? Como nas demais legislações que nós já falamos aqui em outros vídeos. Então aqui são os requisitos para a elaboração dos procedimentos operacionais padronizados. Então aqui nesse item começa então as exigências da legislação em relação aos POPs para as indústrias. Então os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar e manter para cada item relacionado abaixo os POPs. Então POPs de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens e o programa de recolhimento de alimentos. E na sequência diz quais são as exigências em relação a esses documentos, que eles têm que ser aprovados, datados, assinados pelo responsável técnico, responsável pela operação, responsável legal e o proprietário do estabelecimento firmando o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos. Olha que informação importante e rica aqui pra nós. A frequência das operações e nome, cargo ou função dos responsáveis pela sua execução devem estar especificados em cada POP. Olha que legal. Outras exigências. Os funcionários devem estar devidamente capacitados para a execução dos POPs. Então, não é só o consultor elaborar um POP, ele precisa implantar esse POP, capacitando as pessoas responsáveis por essa execução. E olha aí como a gente precisa esclarecer isso para o nosso cliente, que não é só uma elaboração de um documento, mas sim todo um processo de implantação disso na prática. Quando aplicável, os POPs devem relacionar os materiais necessários para a realização das operações, como os equipamentos de proteção individual. Os POPs devem estar acessíveis aos responsáveis pela execução das operações e as autoridades sanitárias. Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual de Boas Práticas de Fabricação do Estabelecimento. E na sequência diz o que a legislação exige que deve estar descrito em cada um desses POPs. Então, o POP referente à higienização das instalações e equipamentos, o que tem que estar descrito. O POP que aborda as operações relativas ao controle da potabilidade da água, o que tem que estar descrito nesse POP. O POP relacionado, por exemplo, ao manejo de resíduos. O POP relacionado à manutenção preventiva dos equipamentos. O POP relacionado ao controle de pragas. O POP relacionado à seleção e recebimento de matérias-primas, embalagens e ingredientes. O POP relacionado ao recolhimento de alimentos, né, quando precisa, tem algum problema com o lote e a indústria precisa recolher aquele alimento. Então, o que fazer, como fazer. E aí, traz ainda o monitoramento, avaliação e registro desses POPs. Tem a implementação dos POPs, tem que ser monitorada. Deve ter registro suficientes para documentar a execução desses procedimentos. Deve ser avaliado regularmente a efetividade desses POPs. E os procedimentos devem ser revistos em caso de modificação que implique em alterações nas operações documentadas. Então, sempre que houver uma mudança no processo, esse POP tem que ser modificado. E aí, na sequência de tudo isso, tem a lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Que é um famoso checklist, onde você identifica a empresa e você avalia ela em vários requisitos. É um checklist bem longo, eu vou descendo aqui só para você observar. Onde você consegue avaliar o estabelecimento em várias exigências que a legislação faz. E saber onde ele está conforme e onde não está. É um checklist, inclusive, que você pode usar nos seus processos de consultoria. Ele é bem bacana e te dá um levantamento de informações bem precioso aqui, bem profundo. Essa, então, é a nossa RDC 275, direcionada aí para os POPs, para as indústrias de alimentos, né? Dizendo quais são os POPs exigidos, o que devem ter em cada POP e avaliação, monitoramento desse documento para eficácia aí dessa padronização de operações dentro das indústrias. Espero que você tenha gostado, é uma legislação que você precisa conhecer e se você é um responsável técnico ou consultor em indústrias, é uma legislação base aí para o seu trabalho. Espero que você tenha gostado, qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha e, é claro, eu te espero no nosso próximo vídeo dessa série. Até lá! Tchau!